Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day Galera, estamos aqui para mais um invasão de vingança, beleza? Invasão de vingança aí com duplicação, show de bola, beleza galera? Então deixa eu colocar essa moto pra cá, meu Nossa, tem muito espinho ali, beleza? Beleza? É... eles deixaram os itens lá na minha base, beleza galera? Então eles trouxeram poucos itens, muito show, vou conseguir duplicar bastante itens aí, tá galera? Nossa, estou passando por cima do espinho aqui, vou deixar a moto aqui, beleza? Pra poder guardar os itens assim mais fácil É, vou explodir primeiro, deixa eu ver, vou explodir aqui É, vou explodir aqui, beleza? Pra ficar mais fácil aqui pra gente, que a gente vai explodir outra portinha já aqui Tá? Galera, se está chegando aqui no canal através desse vídeo aqui, se inscreva no canal e seja bem-vindo, tudo bem? É, vários dias, vários vídeos aí de Lash Day constantemente, todo dia, beleza? Live after aí também Ó, eu vou acelerar aqui que eu vou, eu vou passar esses zumbis aqui neste ferro aqui, nesses arames aqui, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui pra não ficar tão longo Pronto Mandar um salve aqui também, galera, pros canais parceiros aí, tá? Twister Games 2019, Nativo Games Dá um salve aí pro ruchador BR aí, que tá comentando sempre... Opa, já veio mais zumbis, pera, deixa eu eliminar eles Deixa eu eliminar na arma mesmo Pera aí, dá um... Poma Sossega leão nele Tá? Beleza? Vou fazer isso de novo, dar um salve aí pro ruchador BR Tá? Todas as vezes comentando em todos os vídeos aí, tá? Um grande salve Beleza, já estouramos toda a base aqui Então tá aqui os itens, eu vou lá na base também mostrar os itens que eles deixaram para trás Eles trocaram, beleza? Eu sempre coloco itens aí pra eles fazerem uma troca, né? E eu não arriscar tanto os meus itens Praticamente eles nem trouxeram, tá? Aqui já são os itens duplicados já Ó, deixa eu colocar pra cá, beleza Vamos pegar aqui Ó lá, aqui estouro, tá tudo aqui, show de bola É, vamos abrir... Esses aqui já não tem mais nada, né? Pegamos tudo Tranquilo Agora o negócio é o seguinte, deixa eu ver esse baú aqui Ó, minha placa de aço não duplicou Uma machada novinha, eu vou levar Essas armas quebradas eu não vou levar não Só vou levar o que tiver muito, tá? Eu que deixei essas armas aqui pra eles levarem, tá? Como isca, então eu vou levar de volta pra aqui, né galera? Então beleza, acho que vai... Não, não vai vir zumbi nessa leva aqui, não O meu polímero também não duplicou Vou colocar isso aqui já na moto Vou comer, vou comer isso tudo Vou colocar já uns itens aqui na moto, galera Tais como gasolina Eu trouxe até a garrafa vazia aqui que eu vou deixar pra trás Porque eu pensei... Ah não, deixa eu colocar aqui a gasolina Deixa eu colocar uns itens aqui na moto Pra já liberar espaço, né? Não vou precisar morrer na invasão Esses machadinhos de ferro Vou levar tudo de volta pra base Base só usou C4 aqui, né? Não foi necessário, assim O uso de machados De ferro, beleza? Vamos levar esses itens aqui, beleza galera? Praticamente aí eu acho que vou levar tudo, né? Porque só tem esses baús Eu não abri aquelas muralhas ali, né? Que tem ali fora ali pra ver se... Se tem algum baú dentro Deixa eu ver... Beleza? Já vou gastar essa arminha aqui Tá, eu vou circular aqui, tá galera? Dar uma aceleradinha no vídeo aí Pra já te retirar um pouco de sangue De eles economizar balas Da minha arma, galera É, galera Meu tio começou a aspirar o carro ali Eu espero que não faça barulho aí no vídeo, beleza? Então vamos pegar já esses itens aqui É, vou levar, mano Vou levar pra encher o inventário tudo Beleza? Vamos colocar tudo aqui É, vamos levar todos os itens aí Eu vou quebrar umas bancadas aí Vamos ver Ah, vou levar todos esses itens aqui Pra não deixar nada Esses cartões não vou levar, não Dá pra reciclar Vamos ver, tem dois... Oh, tem mais um baú aqui, pô Nossa, eu tô buscando Nossa, tem mais um baú aqui Já ia deixando um baú pra trás? Vamos ver Não vai vir zumbi Eu já ia deixando o baú pra trás Com o meu disquete Eu tô ficando mole mesmo, viu? Ai, rapaz do céu Então vamos fazer uma troca aí As pilhas eu vou levar no lugar deste ferro aqui Vou levar esse aqui Beleza? Então vamos fazer uma troca aí Vou comer tudo isso aqui Não vou levar não Não vou levar não Deixa eu ver É isso, tá, galera? É isso É, vou levar 20 aqui por Essas peças aqui de torreta Vamos ver o que dá pra trocar Dá pra trocar por água Não vou levar água pra base Beleza? Então fechou, galera Ó, tem mais pilha aqui Deixa eu já empurrar as... Deixa eu ver É isso, tá? Não vou trocar mais nada Deixa eu ver como é que tá meu inventário aqui As armas... É, tão boas, tão boas Não tá mais ou menos, né? Vamos fazer aqui a limpa de novo Vamos ver se tem mais alguma... É, não tem mais nada, tá, galera? Então, essa base aqui Ela serviu mais assim pra eu fazer a minha multiplicação, tá? Ela serviu... Na caminhonete ali também Não tem nada, tá, galera? Ó, tem nada aqui na caminhonete Então é isso, tá, galera? Embasão aí de vingança Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu só quebrar Deixa eu ver Eu tô com machado aqui ainda É, vou... Nossa, eu tô com machado aqui ainda, mano Deixa eu trocar esse machado por outra coisa É, não tem nada aqui Beleza? Comenta aí Ó, deixa eu trocar esse aqui Pelo amor de Deus, né? Não vou levar uma machadinha pra casa, né? Então é isso, tá, galera? É... Se assistiu até aqui Deixe a sua avaliação no vídeo aí Que é muito importante, tá? Deixe um comentário aí, beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera É, o esquema de salve aí O que é que eu faço? Eu sempre deixo uma tag aí, né? E depois mando salve no vídeo É... Eu tô pensando aí, tá, galera? Em marcar aí Vocês deixem aí o... O contato aí de vocês, né? Deixe o seu nome É... Onde você mora E tudo mais Eu vou ver como é que eu faço aí E eu mandar salve no vídeo, tá? Mandando salve aí para você Falando aí Não... É... Que geralmente eu coloco a imagem aí No cantinho da tela, beleza? Comentei se vocês gostaram da ideia, tá? E eu espero vocês aí No próximo vídeo Falou, galera! Peraí, 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 galera Aí os itens Eu tava esquecendo já, tá? Os itens que ficaram na minha base Esses são os itens que duplicaram Nesta invasão, tá? Só o polímero e o disquete Que não duplicaram E só duplicou uma vez Só o disquete, tá, galera? É... Vou ver aí como é que eu faço aí Para estar duplicando esse disquete aí Que só duplicou É, duplicou uma ou duas vezes aí, tá, galera? O disquete polímero não duplicou nenhuma Só perdi meu polímero aí Em uma das invasões aí Que vocês viram, tá, galera? Então, agora sim, galera! Falou!